Essa mina é treinada e eu tô passando mal Kika-Kika no meu pa O bonde das pimentinha tá causando zum 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 Elas desce e rebola vai Quicando, 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 quicando o bumbum Vai, 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 quicando o bumbum Faça a chama, atenção, essas são as minas bravas Adoram a putaria que é viver na cachorra De segunda a segunda a festa é na mansão E na beira da piscina chacoalha e estoura o chocom Elsa, 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 Elsa Nossa, pega aí ninguém, vem nas palavras bonita Essa mina é treinada, bandida, top alegrina E não vai, 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 vai Estiga no meu irmão, quica, quica e rebola, balança seu coração O bonde das pimentinhas tá causando zum 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 Elas desce e rebola, vai, quica no tum tum Vai, quica no pum tum, vai, quica no tum tum Elas desce e rebola, vai, quica no tum tum Essa mina é treinada e eu tô passando mal Quica, 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 quica no meu pau Quica, 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 quica no meu pau Essas minas são treinadas, elas dançam, tu passa mal Essas mina é treinada e eu tô passando mal Quica, 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 quica no meu pau 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 Quica, quica no meu pau Quica, 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 quica no meu pau Quica, quica, quica no meu pau